Olá aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi eu vou dar uma dica para vocês e interessante né eu sim porque os pagamentos eles são debitados no seu cartão na sua conta muito mais rápido por exemplo algumas pessoas me perguntam sobre o pan eu fiz o pagamento lá eu pagava no começo eu pegava fatura ia no alan house imprimir o pdf que a fatura que eles enviam primeiro você pode mandar para o e-mail e fazer o pagamento então eu passei a fazer diferente eu passei a depositar o dedo na minha conta pan e fazer o pagamento esse pagamento que eu tô fazendo aqui é do nubank é um pagamento dentro da conta do nubank o interessante que o nubank dá a baixa exatamente bem dizer instantâneo na fatura então eu vou antecipar minha fatura outro detalhe é o c6 também você faz da mesma forma você pode enviar a fatura você recebe lá pelo e-mail e também você envia para o seu e-mail mas você quando paga com a fatura 100 vezes cai no mesmo dia mas pode levar até três dias para compensar e isso funciona para todos os cartões né eu depois faço vídeo pagando dessa forma mais rápida também a fatura do banco c6 porque eu pago com o dedo na conta que é mais rápido e você também pode adiantar o seu pagamento então vamos lá para o nubank eu peguei transferir o dinheiro da minha conta original para a pagar a conta no conta e vou pagar dentro da não conta vou abrir aqui o aplicativo o dedo já está lá e aqui ele já apareceu isso aqui ó guarde seu dinheiro né comece a guardar uma parte do seu dele que eu não vou investir porque esse dia eu vou usar para pagar agora o nubank está diminuindo os limites né tem eu tenho visto comentários que ele tá diminuindo o limite que não tá pagando corretamente mas vamos lá fazer o pagamento aqui eu aqui já tá o valor que eu vou pagar aí eu vou para onde eu vou para a conta que eu vou pagar lá na conta e aqui nós estamos na minha conta aonde eu vou pagar a fatura do nubank aqui já deu transferência de 315 reais recebido eu fiz agora essa transferência então a gente vai executar esse pagamento agora mesmo aí aqui quando a gente clica no símbolo que é este código de barra da parte de baixo aqui dentro da conta também do nubank você pode pagar de tudo tá conta de luz de água plano saúde você pode botar crédito seu telefone que agora bota o crédito do telefone não não mais só com o dedo da sua conta de débito mais com o adiantou aqui mas eu não queria ainda ir para aqui é só porque eu toquei é com crédito do cartão você bota também aí eu vou pagar a fatura aqui ó usando o saldo da conta eu também poderia pagar aqui como boleto mas aqui como saldo da conta o pagamento é muito rápido aí aqui tem uma fatura fechada né aí fatura atual e aí eu vou botar e aí é 314 312 82 e aí o fator um pouquinho é e ai 314 92 você está pagando a fatura do seu cartão nubank faça sempre isso porque ele dá baixa na mesma hora e seu limite volta instantânea agora eu vou aqui em continuar, aí aqui ele diz, ó, o limite do seu cartão pode demorar até 30 minutos para ser atualizado, mas é muito antes, aí aqui ele pede para eu digitar a senha, essa senha é a senha do meu do meu cartão, então já tá aqui, foi realizado, né, esse pagamento bem rápido, com certeza já deve ter dado baixa, vamos lá dar uma olhadinha, pronto, aqui finalizando, ó, como vocês viram, já deu baixa, foi muito rápido, por isso que é bom você pagar dentro da sua conta no Banque, porque você consegue esse pagamento mais rápido, eu tenho parceria com o PaxSeguro, quem quiser alguma máquina do PaxSeguro, é só realizar a compra nos links que eu deixo, a Moderninha de Mata tem câmera na frente, câmera atrás, a Mercado Pago Pro, vendo também as 3 máquinas, se inscreva no canal, dê um joinhazinho, quando eu for aprovado, no, naquele pedido, do, do, da jura emergencial, né, do governo, eu falo a vocês, tchau, tchau a todos, se inscreva no canal, dê um joinhazinho.